Oi gente, venho fazer um bom desenho aqui, eu tava gravando aí, eu dando um play aqui, dando play não, dando um pausa aqui sem querer, mas eu voltei aqui, vou fazer um bom desenho aqui pra vocês. A senhora, a senhora. Vou fazer um bom desenho aqui. A busca que eu vou pôr, dá uma olhada aqui, a câmera bem, tô com medo de tocar e dar pausa. E, ó, vou pôr os ovos, ó. E, ó, vou pôr, dá uma olhada aqui, eu vou pôr, dá uma olhada aqui, eu vou pôr, dá uma olhada aqui. Vou pôr, dá uma olhada aqui, eu vou pôr, dá uma olhada aqui, eu vou pôr, dá uma olhada aqui. Os ovos, gente, os ovos estão muito bons, meu marido comprou 30 ovos, os ovos estão péssimos. Não tô muito saudável, joguei os dois fora. A gente, ó, como o óleo tá muito pouco, eu vou pôr uma colher de margarina. Pra ajudar, ó, nesse, nessa, no bolo. Ó, essa, bem generosa. Deixa eu me dar. Deixa eu me dar. Vamos lá. Vamos bater. Aí agora, gente, vamos misturar. Misturar. Aqui já está a farinha e o açúcar. Agora eu vou pôr a cenoura. Aqui já está a farinha. 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 Vamos lá. 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 Desculpa, gente. Estava pensando em algo. Eu acho que seria ruim. Vamos lá. 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 Aí o que eu vou fazer, gente? Vou esperar esfriar e eu vou passar essa parte aqui, que ficou mais feia, pra baixo. Passar essa parte aqui pra baixo e eu vou pôr a calda aqui, mas pra isso eu vou deixar esfriar. Pronto. Tá assim. Ó, gente, aí eu pus a parte quebradinha pra baixo, agora eu vou deixar esfriar pra poder pôr a calda, porque se eu pôr a calda com ele quente aqui, a calda vai, ela não vai se sustentar, entendeu? Ela vai ficar saindo. Então, como tá muito quente, eu vou esperar um pouco. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, desculpa a demora, mas fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau e até amanhã. Inscreva-se no canal, toque o sininho e compartilha esse vídeo, gente, com as pessoas. Sei que não tá vídeo, sei que não tá de qualidade, mas é isso que temos, tá bom?